Wellington, o presidente de Sissoko Embalou diz que não se recandidata. Políticos guinenses procuram entender o anúncio de Sissoko de não se recandidatar. Ivan, isso é apenas um factóide. A questão central aí é o tráfico de cocaína. Eu dediquei algumas horas para conversar com fontes muito bem posicionadas na política e na justiça da Guiné-Bissau e posso trazer aqui para o nosso público a verdade sobre tudo isso. Nas primeiras versões, logo após um avião carregado de cocaína ter aterrado na Guiné-Bissau e apreendido, as informações davam conta de que um volume entre 5 e 6 toneladas de cocaína havia sido apreendido naquele avião. Essas informações rapidamente circularam no país, mas depois houve uma tentativa de confirmação de um volume reduzido à metade. As autoridades policiais da Guiné-Bissau tentaram forçar os cinco tripulantes a assumirem que a carga de cocaína apreendida era de apenas 2.633 quilos, mas eles se negaram por garantirem que a quantidade apreendida teria sido muito superior. Como praticamente a metade da droga apreendida no avião foi supostamente desviada, os comandados por si socorro lançaram o primeiro desvio de foco e disseram que a cocaína apreendida era oriunda da Venezuela. O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, negou que o avião tenha partido daquele país da América Latina e a situação de si socorro começou a ficar complicada. Pressionado pela comunidade internacional, si socorro lançou no factode sobre não ser candidato para desviar o foco sobre a questão do desvio da cocaína em um avião, pois isso implicaria numa cumplicidade até mesmo da DEA, a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos da América. Um relatório em curso do inquérito da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau indica que várias entidades da atual governação da Guiné-Bissau foram indiciadas, incluindo figuras proeminentes, como Humaru Sisokô, Boticandé, Elidio Vieira-Té e Califa Soares Kassamar, para além de alguns militares cujos nomes não foram divulgados para não prejudicar as investigações. Dois assessores do atual ministro das Relações Exteriores da Guiné-Bissau também foram indiciados por tráfico de drogas. Segundo a DEA, esta rede de associações criminosas tem ligações com a Guiné-Bissau desde 2019. Eu estava lá naquele momento e sei porque estimulei um loco à apreensão, envolvendo tráfico de drogas, corrupção, violações de direitos humanos e tráfico de armas. A DEA solicitou à Procuradoria-Geral da República a investigação da quantidade de drogas apreendidas em uma aeronave, contestando os números apresentados oficialmente. Então, essa investigação produziu tudo isso que está falando. Mas o que aconteceu? Ao começar a ser chamado de presidente cessante pela imprensa, logo no dia seguinte, a sua inusitada declaração de 11 de setembro, se socou e embalou, confidenciou a publicação Junafric, que pode reverter a sua decisão de não concorrer ao segundo mandato e passar a ser candidato. Confirmando aquilo que eu falei, foi apenas uma tentativa de tirar o foco. Então, esta é a verdade sobre esse tema, Ivan. Ok.